Fala pessoal, eu quero falar hoje sobre a adaptação dos gatinhos a um novo ambiente Os gatos não são como os cães, eles tem a sua casa como porto seguro Se você tem um gato que é acostumado a só ficar em casa, sem ter acesso a rua Você sabe muito bem o que é isso, quando você sai com eles Geralmente eles ficam muito assustados, muito mesmo Mas isso não precisa ser uma realidade, isso pode mudar Desde que você tenha paciência para ir adaptando ele a sair, a passear com a guia certinho Os gatos também podem sim andar com guias assim como os cães Mas daqueles primeiros dias ao você adquirir um gatinho, é natural que ele fique assustado Muitas vezes o gato precisa de um tempo maior de ambientação do que os cães Então no começo eles vão querer ficar se escondendo Embaixo dos móveis, dentro do sofá, embaixo de cama E você dentro da medida do possível deve evitar isso Porque se ele ficar muito recluso Esse período de socialização, de adaptação dele com a sua família Vai demorar, entendeu? Vai demorar bem mais Então se você manter ele num ambiente ali onde você está Então por exemplo ali, você está na sala assistindo uma TV de noite Pega o gatinho, bota na barriguinha, bota no sofá Ou seja, mantenha ele ali no ambiente que você está É importante para ele estar escutando voz Às vezes até a televisão pode manter um pouco ligada, né? Para poder estar escutando ali aqueles estímulos E se acostumar com o cotidiano ali novo que está sendo apresentado para ele Dessa forma, vocês vão ter uma adaptação muito mais rápida E menos traumática para o gatinho, entendeu? Algumas dicas importantes também É você trazer um paninho, sabe? Os gatos tem um olfato muito apurado, né? Então os criadores aí que geralmente tem mais técnica, mais experiência Acabam pegando alguns paninhos É igual por exemplo Ali na caixinha ali Não sei se vai dar para ver, de repente dá um zoom Dentro lá tem aquelas mantas de microfibra, né? As mantinhas, eles adoram Então muitas vezes, quando eu encaminho algum filhote para um novo tutor A gente manda aquele paninho ali Por quê? Porque ali, além dos feromônios deles Tem o cheiro já também característico do ambiente onde eles estão Dos outros gatinhos que eles conviviam Então você levando aquele paninho lá e colocando nesse novo ambiente Vai ser menos estressante Eles vão ter uma adaptação, sabe? Eles vão se sentir um pouco mais em casa Hoje em dia existem alguns produtos também Que você pode comprar, né? Que funcionam, né? Tipo meio que como feromônios também, tá? E muitas vezes vai deixar o ambiente mais agradável para eles Sabe? É uma coisa bem interessante, né? Essas soluções aí Mesmo que artificiais costumam funcionar Tá bom, galera? Mas é isso Os gatos são assim O porto seguros deles é a casa Então a transição sempre vai ser um pouco traumática Mas a adaptação pode acontecer Se você tiver devida paciência E usar as técnicas devidas E é claro Muito amor Porque é isso que importa, né? Para os bichinhos Quanto mais amor você der para eles Mais você vai receber E vale muito a pena, né? Essa branquinha nossa aqui, ó Ela é um amor Olha que zoe azulzão bonito Essa daqui é uma bengal Da variação snow Snow links Né? Chamada aí de Lince das neves, digamos assim, né? E as rosetinhas dela estão começando a aparecer mais, ó Outro detalhe interessante É que, inclusive, já aconteceu aqui comigo, tá? Enfim, eu já encaminhei Talvez mais de uma centena de gatos aí Para novos tutores E tirando uma única vez Dentre todos esses gatos Teve uma fêmea que realmente Nasceu com um temperamento muito Arisco, né? E ela Eu não sei também Se os tutores lá Não souberam Não tiveram devida paciência Para fazer A Né? A socialização dela Mas enfim Segundo eles Ela continuou arisca Mas tirando esse caso específico Dentre tantos Todos os outros A gente teve sucesso Muitas vezes até o gatinho aqui Porque cada animal tem um temperamento diferente Né? Então assim É... Às vezes aqui Como eles estão convivendo com outros gatinhos Eles podem Por uma questão de opção pessoal Não querer conviver com o humano Então assim Quando muda esse ambiente E eles não tem mais a convivência dos outros gatinhos Com o que que eles vão conviver? Com os novos tutores Com as pessoas Por isso é importante isso De interagir com eles Sabe? E aí o que acontece? Às vezes gatinhos que aqui Mesmo esses que tinham um temperamento Um pouco mais arredio Nossa Eu ficava assim Surpreso Porque a pessoa me envia vídeo Assim Dois, três dias depois Do bichinho amassando pãozinho Então é assim Muitas vezes essa mudança É meio brusca Meio radical para eles Mas se você tiver A devida paciência Né? O carinho Você vai conquistar ele Às vezes em poucos dias Entendeu? Porque ele também não vai ter a opção De escolher Com quem quer andar Né? Um dia desse eu vi uma pesquisa Falando que até mesmo as vacas Né? No pasto Elas Tem Amigos assim Que elas gostam Estão sempre pastando Do lado dos mesmos companheiros Então assim A gente tem nossas preferências Mas é igual a gente Quando a gente se muda De uma cidade para outra Né? A gente muitas vezes Tende a fazer novos amigos E é assim que acontece Entendeu? Então um gatinho Muitas vezes você não precisa De se preocupar Porque Ele chega meio Arisco Meio estressado No novo ambiente Mas logo logo Ele vai se adaptando E enfim Vira a fofura da casa Hoje é um vídeo mais né Explicativo aí Para a galera que Enfim Curte aí Todos esses bichinhos E é aquilo Não esquece de compartilhar Se inscreva se você não é inscrito E curta esse vídeo Que ajuda muito a gente Valeu galera Obrigadão Tamo junto